Eregim 100 anos, aqui é nossa casa. Eu gosto bastante, é bem legal aqui. Eu gosto da minha escola, da minha casa, eu gosto de tudo. A gente tem mais segurança, mais liberdade. Tipo, em Porto Alegre, a gente não pode andar com o vidro aberto de noite, aqui em Irachinha é mais tranquilo. Tem muito trânsito em Porto Alegre, aqui não. Então, em Porto Alegre, um circuito que eu demoraria para fazer tipo uma hora, aqui eu faço em menos de cinco minutos. Aqui não é tão poluído como certas cidades. Tem menos lixo nas ruas do que muitas cidades que eu já vi, que eu já visitei. É muito calma. As ruas também não são tão barulhentas como em outras cidades. Tudo é mais calmo aqui e a gente tem mais liberdade, mais segurança. Porque eu gosto de ensinar e eu gosto bastante disso porque... Eu não sei, mas representa bastante a vida que muitas pessoas têm, que talvez podem ser... Eu gosto de ensinar o papel, talvez a gente não tenha essa vida na vida real que a gente tem. Talvez a gente tenha certas coisas que na vida real a gente nunca vai ter. Nunca vai poder... Tu tem que se dedicar bastante, tem que se esforçar. Senão tu não vai conseguir fazer isso. Tu tem que aprender. Tu aprende com isso, com certos personagens. Eu não sei... Eu vou te fazer isso. 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 E aí eu vou te fazer isso. Obrigado.